Tira o dinheiro, tira, tira Vai, pega, ropa dele Desiste não, desiste não, hein Desiste não Vai, vem, vem Deixa não, deixa não Vem, vem, volta Gabriel, rápido, vem cá, Gabriel Desiste não, não desiste, não desiste Certinho, voltou, voltou Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Vambora, cai, bora, cai, bora Tira Não desiste Só um de cada um Aqui, ô, Tato, ô, não sobe não Subiu dois aí Vamos lá, Gabriel, vamos lá, Gabriel Troca o bola, troca o bola Volta, volta, volta Volta, meu beck Volta, meu beck Diego, foge, Diego O que é isso? Que é isso? Não, tira Atar Aaaa! O que é isso? Que é isso? Boa!